Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e vamos para mais um vídeo tutorial sobre o FreeCAD onde nós vamos trabalhar com uma modelagem mais básica, mostrando pontos de coincidência, verificando restrições e poder escolher qual seria uma forma para poder fazer um modelo é uma nova série do tutorial FreeCAD 3D para poder tirar dúvidas de quem está iniciando com o software e também poder mostrar alguns detalhes que são importantes na modelagem não esquece de fazer sua inscrição e ativar as notificações para poder receber todas as novidades desse novo tutorial então com ele já aberto aqui, vou criar um arquivo novo vou fazer um sketch escolhendo um plano qualquer vou escolher aqui o plano XY, onde nós estamos mais acostumados a trabalhar vou desenhar um retângulo, observa que esse retângulo que eu vou desenhar eu não vou prender em nenhum eixo com isso, o que acontece? você não tem nenhuma restrição aqui a única restrição que você tem são linhas horizontais e linhas verticais as restrições vão começar a ser criadas a partir de agora onde eu vou começar a colocar essas dimensões então, dimensão horizontal para essa linha ela vai ter 40 milímetros observa que já reduziu um grau de liberdade aqui dimensão vertical para essa linha vai ser de 30 milímetros vou localizar aqui com simetria de que maneira? vou pegar uma dimensão horizontal entre este ponto e a origem vou colocar ali como 20 milímetros e uma dimensão vertical entre este ponto e a origem dimensão vertical dimensão vertical entre este ponto e a origem vai ser de 15 milímetros nosso esboço ficou todo verde então ele já modificou aí e já está pronto para poder fazer a extrusão vou dar um ESC aqui para sair do comando de horizontal dimensão horizontal só para poder arrumar as cotas vou trazer essa outra cota aqui para fora e agora nós vamos executar a extrusão vou dar um close vou mudar a visualização uma extrusão aqui de 20 milímetros é um bloco inicial aí para a gente poder começar a trabalhar quero fazer aqui um rasgo nesse bloco então eu vou selecionar aqui um novo sketch naquela face eu vou desenhar um retângulo fora da peça não vou me preocupar em desenhar ali ou desenhar ele fora da peça justamente para poder mostrar como que nós podemos aplicar essas restrições esse retângulo ele vai ter uma dimensão horizontal de 12 milímetros e uma dimensão vertical de 15 milímetros então aqui ele já está definido em termos do que? em termos de geometria só que nós não definimos a posição dele ainda então com isso eu consigo deslocá-lo por aqui e para isso eu vou fazer o que? vou trazer ele mais próximo aqui da minha origem onde está o nosso modelo e vou começar a fazer o que? a localização através da posição com as cotas então eu vou colocar aqui uma horizontal entre este ponto e este ponto ela vai ter ali 6 milímetros vai ser simétrico também e uma dimensão vertical que eu vou colocar entre este ponto e este ponto que vai ser de 7,5 com isso nós também definimos aí o segundo esboço para poder fazer o furo o rebaixo aí então agora eu vou fechar o esboço observa que o nosso rascunho foi feito ali naquela face vou criar o que ele chama de vazio esse vazio ele vai ser passante então eu coloco ali através de todos então observa aqui você pode desenhar fora da peça e depois você traz o seu modelo ou o seu elemento que você está desenhando fora da peça para poder localizar só assim é que você vai conseguir fazer essa condição agora eu vou dessa face eu vou criar um novo esboço só que aqui eu vou fazer o seguinte eu vou pegar, criar, usar o comando polilinha para poder obrigar os elementos a ficarem distorcidos para vocês poderem perceber como que funciona quando eu tenho os elementos dessa maneira vou dar um comando esc para sair aqui observa que eles estão presos aí você fala assim ah, mas e se ele tivesse solto por exemplo eu poderia ter um elemento aqui vou apagar esse cara eu poderia ter um outro elemento aqui feito uma linha que ela estivesse solta como que eu faço para unir isso daí você vem aqui nessa restrição de coincidência clica ali seleciona os pontos que você quer coincidir pode ver que eles ficam presos a mesma coisa eu vou fazer aqui em cima eu vou restringir através da coincidência temos um problema ali porque nossas linhas não estão horizontais ou verticais apenas uma está vertical a marcação aqui então o que a gente vai fazer vamos pegar aqui essa restrição que é chamada de restrição vertical vou selecionar essa restrição e vou marcar qual é a linha que eu quero deixá-la vertical a mesma coisa eu posso fazer para essa linha só que agora eu vou selecionar a restrição horizontal então estou selecionando aqui restrição horizontal e conseguir fechar esse esboço observa que ele ainda não tem as dimensões e eu vou precisar fazer a marcação dessas dimensões para poder depois levar para o modelo e desenhei fora justamente por causa disso para ficar mais fácil para poder visualizar então aqui eu vou primeiro uma restrição horizontal que seria a dimensão dessa linha eu vou colocar como sendo 10 milímetros e uma restrição vertical que vai ser esta linha que eu vou marcar como 15 milímetros nosso esboço está quase pronto com relação a esse elemento então o que eu vou fazer agora vou dar um ESC aqui para poder sair do comando de cota e vou mostrar que ele está solto mas eu preciso depois de ter feita as restrições geométricas em termos da figura eu preciso fazer restrição de posição são duas restrições que eu vou ter que trabalhar a geométrica que seria as dimensões e a restrição de posição em relação ao nosso modelo então aqui eu vou fazer o seguinte vou pegar uma dimensão vertical entre este ponto e este ponto vou marcar como 5 milímetros e uma dimensão horizontal que eu posso pegar através das distâncias em relação a este elemento aqui então eu marquei vertical agora eu vou marcar a horizontal qual que vai ser a horizontal? a horizontal deste ponto até este ponto para manter uma simetria vai ser de 5 milímetros então trabalhamos com duas formas restrição de geometria que seria o tamanho do nosso elemento e as restrições de posicionamento em relação ao que nós temos no nosso modelo vou fechar aqui o nosso modelo observa que ele está ali posicionado já com as dimensões colocadas e vou colocar a extrusão para ele essa extrusão aqui eu vou fazer como sendo de 15 milímetros então está aí feito um lado para este cara do outro lado eu vou fazer algo parecido então eu vou inverter aqui a vista vou colocar nessa visualização selecionar esta face e vou criar um novo esboço só que este esboço aqui eu vou fazer de que maneira? mesma coisa eu posso pegar um comando de linha eu vou desenhar aqui vou forçar a ficar tudo solto para vocês poderem perceber como que dá para poder fazer a junção depois comando de restrição para coincidência ponto com ponto ponto com ponto ponto com ponto e ponto com ponto restrição de coincidência ponto a ponto restrição de horizontalidade marcar essa linha como horizontal essa linha como horizontal restrição de verticalidade essa linha como vertical essa linha já é vertical e quando você seleciona algo que já existe ele avisa para você que não tem necessidade então eu só dou um ok aqui a mesma ideia nós temos aqui o nosso elemento porém precisamos restringir a geometria primeiro na geometria vamos pegar aqui dimensão horizontal para essa linha vai ser de 10 milímetros dimensão vertical para essa linha vai ser de 15 milímetros nossas restrições de geometria estão realizadas aí né preciso agora fazer as restrições de posicionamento mesma ideia que nós fizemos do outro lado trago ele até aqui para poder fazer esse posicionamento pego uma restrição horizontal marco este ponto com a origem e coloco a simetria ali que no caso 5 milímetros mesma coisa para a vertical pego a restrição vertical aqui este ponto em relação a este ponto e vou marcar também como sendo 5 milímetros vou sair do comando de dimensionamento vou trazer as cotas aqui para fora da peça e fechar esse esboço observa que eu posso agora fazer a extrusão a mesma extrusão que nós temos do outro lado 15 milímetros então está feito aí um modelo básico inicial onde nós trabalhamos com as restrições tanto geometria e posição para o modelo esse mesmo modelo ele poderia ter sido feito de outras maneiras por exemplo eu poderia ter feito aqui todo um um bloco e recortando cada um dos elementos que estão aqui essa seria uma 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 condição uma outra condição eu poderia ter feito esse mesmo retângulo aqui criado dois cubos na face como nós criamos e depois retirar só a parte de baixo essa daí também seria uma outra condição para poder executar esse modelo então nós temos aí o primeiro modelo da série que foi realizado para modelagem básica espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo quem estava com dúvida espero ter solucionado uma parte das dúvidas se ainda existem os outros vídeos vão ajudar também não esquece de fazer sua inscrição no canal se gostou desse vídeo deixa o seu like aí e até o próximo vídeo